eu vou pescar aqui eu já tô com o loot pra mim aí tomar passe linho patino se eu vou pescar porque eu tô no amarelo não quero ficar no vermelho e de primeira caraca velho a minha isso que já era essa pode estar estranhando a vara e o anzol e os peixes eu tô em ser tomate tá sempre toda a comunidade é não tem muitos motos tá o serfito é mais hardcore é voltado pro pra sobrevivência tá topa outro peixe já choquei nem sempre tudo isso assim algumas vezes tá tá ótimo três peixes vamos recuar aqui é tipo só muita esquina é mais o mesmo peixe que sempre se eu não me engano vamos ver nem lembro mais é motor filé eu não sei se ele tá mais se ele tá mais comida não sei vamos olhar agora a base ele é um celeiro pequeno então tá tranquilo tá deve ser fácil também cara eu pensei que ia estar mais carne em decepcionado em eu não tenho mais isca então eu vou ter que me contentar com tudo isso mesmo tem muito tempo que eu pesquei assim velho vai tá ótimo a panela é nova né então tá suave meu lote é esse eu tô com bem pouca coisa tá ótimo tinha que buscar aí eu não sei que dia que esse vídeo foi sair tá mas deixa o like se inscreve no canal a gente tá gente com a meta de 10 mil inscrito tá vamos ver se tem como e vou lá gravitar não sei que lá não sei que lá já vou deixar ele pronto aqui já que depois do height a gente já né já pesca mais é no scan e no tc velho uma coisa que eu amo é pescar velho pescar é raitar né claro eu acho que não vai tá até isso aqui demora né eu acho a esse que não vai tá deixa esse que quarto outro Eu não tenho epinefrina, mas a base tá aqui em cima, então vamo lá. É, eu acho que ele sustenta bem mais que o outro. Caraca, eu acho que sim, ó, tipo, demora, tá vendo, pra barra ali acabar, encher. Olha isso, caraca, velho. Ah, também um filé, né, pra um peixe. Tá de sacanagem. A nossa série de sobrevivência tá rolando, tá, no Livonia. A próxima série vai ser ou na Mausk, ou no Xernarus, né, ou no The Island. Deixa nos comentários qual mapa que vocês querem ver. Já tô chegando. Só tenho que lembrar onde que é, que a cidade é um pouco grande. E não tem muito celeiro. Acho que é mais pra lá, velho. Eu dirava que eu tinha mira na cá. Aqui, ó, o celeiro aqui, ó. Perto do pique-head. É respaw? Caraca, ó, e um carro velho. Eu não vou nem chegar perto, que só chegar perto já morro. Dois portão. É, no Q tá assim, então, vamos assim, ó. Se eu fico morte, tem lá suas plantagens. Caraca, o explosivo do Nata ficou bom. A textura fica bugando, ó. Engraçado que não tem sompe na cidade. Retiro o que eu disse, tem sim. Tem, né? Pouco, não. Esse bug de noveus. Nossa, meu Deus. Muita calma nessa hora. Caraca... Muita calma nessa hora. Caraca... Caraca galera, olha isso Acabou né, fala pra mim que acabou A minhoca a gente pode utilizar no trançol, tá Bota o pit antigo Que merda velho, isso porque eu falo que não tinha Do lado do aero, olha a bagunça velho Vai falhar a pena isso aqui pra eu vou filmar Carregar os pentes Caraca velho, o sompe é foda Tô carregando o último pente, eu esqueço que eu tenho o granato Posso tacar a granata ali pra terminar de te roubar Mas do mesmo jeito eu vou ter que matar o sompe velho Do mesmo jeito Ainda tem o sompe ali fora, ele se desagrou Mas ainda tá aí fora Tomara que ele não tenha muito portão Eu só vi dois, mas pode ter mais lá dentro Então vamos tomar cuidado e ser rápido Abriu embaixo Cara, o desespero é enorme Aqui é mais tranquilo Se tiver outro aí, lasco Ah, não veio pro meu colete não, né Sério que tinha trepelei ou isso aí tava dentro das caixas? Meu Deus, velho Não é a coisa certa a se fazer, mas que se lasque Esperar aqui dentro Pão que eu carrego meu pente Pelo menos abriu Fala pra mim que abriu, pelo menos Não tá pra ver, né Cara, eu tô aqui fora Não explodiu, velho O casco tá acabando, tá Arruinou muita coisa ali, velho Tá, calma, 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 calma Respira Eu já limpei, velho Eu já limpei ali um monte de vezes, velho Acabou Ah, tinha essa mochilinha lá na casa Eu peguei, tá Machadinho Vamos levar Prego Antídoto Uh, controle Comida Bala Se tiver Lute Ah Se tiver Lute Bom A gente pega isso aqui, ó A mochila Balas Boas Uh Filho, para Ah Isso aqui Ah Destruiu o controle Pente Simbom Comida Pedra de amolar Bala pra nós Remédio Opa Crenada Mais bala Caraca Trenque Tava bom, hein Pente Pra nós Remédio Cara Se for aqui Eu vou ficar Irritado, velho Na moral, velho Eu vou Quitar, velho Ah, não, não, não Eu tenho Eu tenho kit Eu tenho kit Relaxa Cretos É isso É, vale a pena Onde que foi A bomba Tóxica Foi no aero Vamos socorrer Teu muito bom Véi GG Cara, na real Eu não preciso nem Disse aqui Não Deixa isso Pra lá É lixo Se tivesse Pente Bala Eu ia levar Mas Não tem Pegar Essa linha De afro Aqui E tecer Top demais Cara Muito prego Pra fazer Loot Esse Conteir GG Chega 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 Chega